Oi fofoqueiros, depois do time verde ganhar e colocar o Cleito no paredão, começou um bate-boca, o Té começou a brigar com a Camilinha, dizendo que ela era falsa, que o time verde jogava sujo, mas lembrando que eles também jogaram sujo, né? A Camilinha usou a estratégia, porém ela tinha uma certa live, né? Mas a Daninha não se conforma porque ela colocou o Cleito no paredão, né? Você não sabe dar melhor, gente. Aconteceu isso, saiu todo mundo que a Camilinha queria perto, saiu todos e voltaram pra casa, mas na vez a Camilinha e do time dela escolher o único forte que tava mantendo o grupo vermelho, ninguém gostou, até pra onde sobrou. E o Ítalo não cumpriu com a palavra dele, pela primeira vez, é eliminado, tem que ir pra casa, mas fez o gosto da Daninha e o Cleito vai continuar na casa, porém não vai participar do jogo. O que vocês acham dessa atitude? Então confira o vídeo e assista até o final. Choque de fofoque, está começando mais um vídeo. Do nosso jogo SUS, que a gente tava tendo jogo SUS, eles também tiveram jogo SUS deles. E a gente tá jogando? Não jogo, não jogo, não jogo, não jogo. Tobi, acho que cada pessoa apontou um negócio errado. Você não deu a oportunidade de apelar, de pegar o celular pra fazer história? Tobi, olha, tipo assim. E fazer algo, olha, tipo assim. Tá na berlina, calma a boca, tá na berlina, calma a boca. Tá na berlina. Gente, bota a Isabel pra sair, um grande ponto. Bota a Isabel pra sair, porque ela não vai falar merda. Fala merda e só o Isabel rodar. A galera não se fixa a dor, você vai falar que ela tá cedo, entendeu? As mãos do bostinho, tô muito bem. Mandando a galera me tirar, ele tá dizendo que... Não, não é mandar tirar não, porque você ganhou a confiança deles, botaram no rabinho deles. É, tu quer falar o quê? Tu quer falar o quê de público, sendo que tu acaba com o público? Que público? Tu acaba com o público, gente. Não era porque todos nós tavam ganhados, não era, meus amores. Você foi minha vida. Está simplesmente chocada, porque a máscara está caindo. Gente, eu amo vocês, você sabe, né? Ganhamos, não foi? 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 Porque foi, ganhamos, não foi? Ganhamos, não foi? Ganhamos, não foi? Ganhamos, não foi? Que a gente, a gente, a gente apela, igual eles apelam com o jogo sujo que sabem o que sabe, o que acontece? Vamos colocar os quadros de vocês. Vem apela com o jogo sujo. Não tem árvore, vai debater com a gente. Não tem árvore com a gente. Agora, arrumar as coisinhas do dia. vocês vão pegar as coisas de vocês para ir para o quarto de baixo e vocês sobem para o quarto de cima você saiu, vai embora vou fazer agora, vou montar agora porque eu já ia sair, mas a Berlinda ficou montada com Isabel e Vitória, vem cá as duas foi Bia, então vem cá as duas em Popá, vocês duas para saber quem vai ficar com o quadradinho de cima e o quadradinho de baixo 5 5 que é ímpar, tu vai ficar com o quadradinho fala aí Bia gente, quero muito ficar assim, que as duas merecem todo mundo que está aqui merece todo mundo entrou com a expectativa de ganhar mas vocês botem o que vocês acharem junto e é isso já estamos indo para o quinto paredão e agora eu preciso muito da ajuda de vocês, gente, todo mundo está vendo o quanto eu me doei para esse jogo, o meu esforço tudo que eu fiz para ficar e eu quero muito levar esse prêmio para casa, então eu conto com a ajuda de vocês bota no Deus, deixa a Bebel ficar aqui na casa para a gente fazer a reviravolta de verdade acontecer agora para a Bia ficar, vocês votam 1 para a Isabel ficar, vocês votam 2 sobe mulher, vamos pegar as coisas de vocês, gente, tá bom vamos lá, Té, parou, Té, parou só não sei se sentida e é, você quer o que? não tem palavra para debater com a minha pessoa, não é? então, ó, beijinho acho que ele nem merece as palavras, velho eu vou subir para a gente estar cedo vai Camila, sobe, sobe todo mundo, sobe eu quero, eu quero você falar aqui, olha ela não merece falar para a sua pessoa porque a sua pessoa por dentro é a mais horrível da casa você não tem nem, ó, pessoa para conversar com ela, sabe por quê? porque você já amagou e machuou ela e faz de passar de novo, não tem muito, velho ai, nós é o jogo sujo, nós que é o jogo sujo você tem que falar pra falar com ela eu faço ela, eu faço ela eu faço ela, eu faço ela eu tiro mais um riso dela, que era o melhor amigo dela eu não quero tirar a sua pessoa ai, eu digo, então hoje você é uma pessoa horrível com ela então não fale do que eu era você lembra do passado? você lembra do presente? você não tem nada os dois já tem que se arrumar, a gente tem um evento a gente tem um evento, bora, bora, bora fazer as trocas e agora pisa nela sim, eu fiz porque ela te avisou várias vezes comigo por isso que eu falo do que eu sou, a forma dela é obrigada e tudo no meu piso dela é me mostrado como é a piso dela oxe, não sou eu, a pessoa horrível eu vou tomar violão de memória dessa, pelo amor de Deus, né quem não sabe, porque é só nós, Câmara, quem tá fazendo isso, né e quer mudar a baré? pelo amor de Deus ó, Céline, velho, ó, Céline, velho ó, Céline, velho, ó, Céline, velho, ó, Céline, velho ó, Céline, velho, ó, Céline, velho, ó ele já vai, mano, já vai, ó pelo amor de Deus, ó, Céline, velho, ó ai, Camila, só, aliás, pegar as coisas de vocês do negócio lá só, se vocês quiserem quem vai se arrumar, pai, vai, quem não vai se arrumar, vamos descansar, tá algumas opções de roupa chegaram aqui, todas grandes isso aqui é pras crias, que não, não sabiam dessa programação ai, olha que sono ai, olha que sono a massinha dela cai e daqui pra mim a gente vai ver a melhor moto de novo em paz, viu, eu enlouqueci de vocês chorar não, Céline chorar não vocês raramente vão ver ele chorando mas quando ele tá assim ou ele tá muito feliz ou ele tá muito estressado que ótimo aguarda é um jogo, Céline não, ai clima ficou tenso pelo que eu tô vendo só quem vai pro aniversário porque é opcional, tá o Cleiton se fosse pro aniversário estando no jogo ele ia sem celular agora ele já vai com o celular tá tudo aqui, ó Camila tava se arrumando porque depois teria show só que eu acho que o clima ficou tenso demais não sei se Neto vai não sei se as meninas do time vão sei que eu vou porque eu disse que eu ia então eu vou até já, já até seu carro chega já pra levar cadê o resto do povo, né Vi? tá, você vai pra fora juiz aí, viu que eu olho as câmeras, viu tá bom, mulher, relax juiz aí, viu pode deixar juiz aí, viu, Neto vou pegar confiança antes de ter, não bora aqui, vai bora, Daninha boa festa, gente obrigada olha o demócio eu te abençoe, meu amor juiz tá, você também bora, cadê? tá tudo só, hein todo mundo, Aninha, descanso, né descanso, Aninha, tensão, pressão, humilhação uma Aninha, ódio menina a diva a diva mesmo tá, a mulher empresária só, assim, de loja de carro estressada estressada não vai correr pra mim agora não, amor a gente pode fazer o quê? a gente pode tentar contratar o seu marido ô marido namorido ei tá com o telefone já não tô dizendo a gente pode tentar contratar seu show pra final né tudo depende dele quando tá próximo de você, meu amor é que eu boto ele pra cantar todos os dias aqui se você quiser que eu esteja aqui se eu 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 cuidando de mim eu preciso ter alguém pra cuidar de mim aí eu falo tudo depende de você ai não, jogou bravo ai Deus eles pegam pra mim saia justa porque sabe que eu posto um histórico na hora que eu gravo fazer o quê? bota ele no quarto aí embaixo deixando aí ela não disputa os cem mil então deixa ela ir bora deixo ai ele falou agora e assim deixou porque ia até acabar né cria não passou por média eu fiz a colônia pra você o que é que eu faço? ele vai volta com a gente eu deixo o quarto pra vocês bota todo mundo no outro e vocês ficam naquele lá eu sei não adianta eu sei aquele quarto que a buchuda tá lá eu tiro a buchuda eu boto nesse grande comigo que eu fico aqui bota a buchuda o pessoal que trabalha nesse grande e vocês ficam lá passa cinco por média volta já essa semana já eles eu quero ver como é que é o terceiro bimestre eu liberei ele vim pra cá quem? Cleiton aí fica no quarto ela lá embaixo ela passou por média eu já vou ter ó pra tudo saber como é o negócio eu já ia tirar as cria dos quartos porque amanhã eu vou juntar todo mundo em um quarto só e as cria já ia sair então bateu o que eu ia fazer eu sou louco ela é louca também passa por média e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri